Música Eu estou aqui no hotel onde estão hospedadas as comitivas de Brasil, China e África do Sul, na cidade de Goa, onde acontece a oitava cúpula dos BRICS. Logo pela manhã o presidente chegou até o hotel por volta das 10 horas, ele cumprimentou os jornalistas e teve um almoço com representantes da FIRGEL. Logo depois desse almoço ele conversou um pouco novamente com os jornalistas e explicou a importância de participar desse evento dos BRICS e também das relações com a Índia. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, também conversou com os jornalistas e falou da importância de trocar em outros temas, como por exemplo o tema da saúde. A culpa dos BRICS continua nesse domingo em encontros restritos, em encontros mais ampliados com a participação também de ministros e na segunda-feira o presidente Michel Temer se reúne com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Monge, para tratar da relação com esse país que é um parceiro estratégico no Brasil desde 2006. De Goa na Índia, Paola de hoje. De Goa na Índia, Paola de hoje.